E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar prosseguimento com as entregas no capítulo 3. Vamos lá então. Ah! Tá na hora de pegar a estrada. Tá na hora de pegar. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse é um pedido meio incomum. É bom rever os pontos chaves no resumo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Esse território é de mulas. Seja rápido e discreto. Se te virem, te pegarem. Pensar que os pais deles eram portadores também que arriscavam a vida para manter o país unido. E agora os filhos continuam o trabalho sem nem entender o que já significou. Para eles, a entrega é um ritual. Um vício insaciável. E para a próxima dose, eles vão atrás de você. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Foi mal, Sam. Acho melhor construir isso em outro lugar. Vou marcar o local como proibido. Tchau. Calma. Oh, oh, oh. Olha o sério. Tchau. Que merda. Que merda. Boa. Ah. Boa. 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 Ah... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.